A coruja, a coruja faz Todos em silêncio como a coruja Que faz, que faz A coruja, a coruja faz Todos em silêncio como a coruja Que faz, que faz Brilha, brilha estrelinha Lá no céu pequenininha Solitária se conduz Pelo céu com tua luz Brilha, brilha estrelinha Lá no céu pequenininha Brilha, brilha estrelinha Lá no céu pequenininha Mostro a mãozinha e faço ela dançar Eu fecho, eu abro e volto a guardar Mostro a outra mãozinha e faço ela dançar Eu fecho, eu abro e volto a guardar Mostro as duas mãozinhas e faço elas dançarem Eu fecho, eu abro e volto a guardar Mostro a outra mãozinha e faço ela dançar Eu fecho, eu abro e volto a guardar Mostro a outra mãozinha e faço ela dançar Eu fecho, eu abro e volto a guardar Mostro as duas mãozinhas e faço elas dançar Eu fecho, eu abro e volto a guardar 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 Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nesta rua, nesta rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei Teu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar E eu mandava, eu mandava á flor Eu mandava, eu mandava a guardar Durma pequenino, durma lindo o sol Durma pedacinho do meu coração Meu menino lindo, ele quer dormir E o sonho travesso, ele não quer vir Durma pequenino, durma lindo o sol Durma pedacinho do meu coração Durma pequenino, durma lindo o sol Durma pedacinho do meu coração Meu menino lindo, ele quer dormir Fecha seus olhinhos e eles voltam a abrir Durma meu menino, durma o meu sol Durma pequenino, durma pequenino do meu coração Durma pequenino Durma pequenino, durma pequenino